Estreia pra você aqui no seu programa Pense Auto RJ Veículo. Seja muito bem-vindo, dá uma olhadinha nas ofertas de estreia da semana Voyage Ano 91. Motor 1.6 deste carro a álcool, segundo o dono, preço R$ 8.500. Santana GLS 2.04, portas completão e a álcool, R$ 10.900 este Santana. Tenho pra você um carro bacana também este Uno Ano 96 EP. Motor 1.0 por economia de quatro portas e o preço R$ 8.200. Quero fechar nas ofertas com este Gol Ano 94 1.0 motor. Este carro tem vidro, tem travas e tem alarme R$ 8.200. Tem muito mais carros no estoque da RJ esta semana pra você, telespectador do Pense Auto. Não perde tempo e anote o endereço. Estamos na rua Maciel Baião, em frente ao Carrefour Sona Maria, número 345. Telefone pra você ligar agora é o 15 3211 1099. RJ Veículos vendendo com preço pequenininho pra você. Nosso telespectador.